Objetivo 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 Peça 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 E se E se E se E se Além disso Além disso Além disso Além disso Pensar 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 Divididos 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 Algun Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz De praia De praia De praia De praia Tonte 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 Dimit 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 Objetivo Objetivo Peça Peça E se E se E se E se E se Além disso Além disso Além disso Pensar 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 Dividir Divididos 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 Algum Lugaz Algum Lugaz De praia De praia Tonte 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 Dimit 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 Moderno 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 Fium Fiume 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 Etrás 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 Atrás Atrás Trazer 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 Dormir 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 Mesa 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 Remédio 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 O posto O posto Oposto 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 Minguem 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 Porque 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 Moderno Moderno Film Filme Atrás Atrás Trazer Trazer Dormir Dormir Mesa Mesa Remédio Remédio O posto O posto Minguem 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 Porque Porque Campo 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 Esperar 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 Greve 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 Lágrima 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 Contra 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 Batata 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 Contra 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 Discutir Discutir Ganho 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 Martelo 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 Campo Campo Esperar Esperar Greve Lágrima Lágrima Contra Contra Batata Batata Delicioso Delicioso Discutir Discutir Ganho 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 Martelo Martelo Lobo 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 Entrar 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 Grosseiro 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 Capaz 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 quadra 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente março 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 Vestem Apesar Corrida Lobo Entrar Entrar Grosseiro Grosseiro Capaz Capaz Quadra Quadra O suficiente O suficiente Março 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 Vestem Vestem Apesar Corrida 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 Meção 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 o o o chac chac chato chato sobre 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 xadrez 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 xado 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 cedo, empresa, 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 valioso, valioso graduado graduado confortável menção menção ou ou chato chato sobre sobre xadrez xadrez cedo cedo empresa empresa valioso valioso graduado graduado computador 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 Boa 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 Senhor 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 Levantar 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 Retorna 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 Quarto 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 Passado 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 Poeira Poeira Pueira Puera Puera Sicar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Restejar 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 Computador Computador Boa Boa Senhor Senhor Levantar Levantar Retorna Retorna Quarto Quarto Passado Passado Poeira Poeira Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Restejar 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 Manter 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 contundente a faculdade a faculdade teatro troca 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 sei 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 unha 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 perdoas 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 bolha 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 academia 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 manter 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 contundente contundente faculdade 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 teatro teatro troca 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 sei 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 unha 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 perdoas 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 bolha 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 academia academia língua 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 cultar 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 Voltar Pente 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 Pertencer 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Pressa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Dinheiro 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 Barulhento 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 Restaurar 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 Língua 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 Clutar Clutar Pente 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 Lidar com Lidar com Dinheiro Dinheiro Parulhento Parulhento Restaurar Restaurar Oitavo 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 Isto 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 Negral 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 Pegue 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Encontro 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 Confundir 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 Contar 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 Importante 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 Inteligente 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 Oitavo Oitavo Isto Isto Negrau Negrau Pegue Pegue Do que Do que Encontro Encontro Confundir Confundir Contar Contar Importante Importante Inteligente Inteligente Chão 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 Emprestar 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 Milagre 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 Parábans 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 Acima 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 Estante 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 Prática 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 Maio 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 Favor 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 Contagem 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 Chão Chão Emprestar Emprestar Milagre Milagre Parabance Parabance Acima 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 Estante Estante Prática Prática Maio 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 Favor 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 Contagem Contagem Cláss 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 Através 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 Palácio 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 Recioso 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 Guia 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 Máquina 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 Nervoso 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 Gravata 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 Ilha 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 Doce 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 Classe 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 Através Através Palácio 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 Máquina Nervoso Nervoso Gravata Gravata Ilha Ilha Doce Doce Estranho 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 A medida 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 Expressar 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 Tiro 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 Nunca 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 Cola 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 Devo 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 Preguiçoso 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 Estranho Estranho A medida A medida Vizinho Vizinho Dar 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 Expressar Expressar Tiro Tiro Nunca 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 Cola Cola Devo Devo Preguiçoso Preguiçoso Outro 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 Vela 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 Osso 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 Espalhar 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 Círculo 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 Espaço 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 Linha 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 Ambulância 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 Lenço 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 Outro Outro Vela Vela Usso Usso Espalhar Espalhar Círculo Círculo Espaço Espaço Linha Linha Nava Nava Ambulância Ambulância Lenço Lenço Lago 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 Preencher 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 Cozinha 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Oceano 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 Amigáveis 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 Perigoso Precisar 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 Placa 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 Lago Lago Preencher Preencher Cozinha Cozinha Mercado Mercado Oceano Oceano Amigáveis Amigáveis Reparar Reparar Perigoso 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 Precisar 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 Placa Placa Crescerem 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 Ódio 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 Chateado 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 Par 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 Meladez 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 Partida 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 Interessante 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Selva 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 Preferir 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 Crescer Crescer Ódio Ódio Chateado Par 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 Uma vez Uma vez Partida Partida Interessante Interessante Cussar Arranhão Cussar Arranhão Selva 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 Preferir Preferir Cava 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 Cuisir Que? Que? Amarbu 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 Poema 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 Aranha 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 Concertar 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 Forma 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 Vida 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 Cava 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 Corrigir 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 Amarbu 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 Cava Corrigir Acorda Vida Vida Medo Medo Casar 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 Próprio 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 Primeiro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Exceto 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 Deixei 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 Gastar 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 Agência Agência dos Correios Construir 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 Casar Casar Próprio Próprio Primeiro Primeiro Por sorte Por sorte Exceto Exceto Deixei Deixei Paz Paz Gastar Gastar Agência dos Correios Agência dos Correios Construir Construir Sétimo 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 Certo Friado 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 Respeito 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 Muito pequeno Muito pequeno Banho 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 Puxares Puxares Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Sombrio 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 Sétimo Sétimo Certo Certo Friado Friado Respeito 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 Muito pequeno Muito pequeno Banho Banho Puxares 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cópia de Cópia de Cópia de Sombrio 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 Jovem 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 Ignorar 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 Exposição 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 Encontrar 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 Terrivel 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 Grande 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 Excitar 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 Estrangeiro 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 Arrumado 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 Brilhante 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 Jovem Jovem Ignorar Ignorar Exposição Exposição Encontrar Encontrar Terrivel 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 Grande 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 Excitar 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 Estrangeiro 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 Arrumado Arrumado Brilhante &ков Brilhante Abrilhante Espirrar 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 Frequentemente 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 Abraço 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Estes 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 Areia 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 Seu 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 Estes 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 História 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 Espirrar Espirrar Frequentemente Frequentemente Abraço Abraço Olavo Olavo Estes Estes Areia Seu Seu Tosse Tosse Dinossauro Dinossauro História História Castelo 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 Trimestre 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 Grau 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 Hábito 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 Vezibol 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 Mau 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 Esqueço 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 Globo 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 Crio, 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 Castelo, Castelo, Trimestre, Trimestre, Grau, Grau, Hábito, Hábito, Vésibol, Vésibol, Mau, Mau, Esqueço, Esqueço, Globo, Globo, Querida, Querida, Crio, Crio, Bastante, 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 Dor de Estomago, Dor de Estomago, Dor de Estômago, Dor de Estomago, século 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 útil 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 tamanho 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 guarda chuva guarda chuva guarda chuva guarda chuva com fome com fome com fome com fome ruz 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 confiar em confiar em confiar em confiar em confiar em sangue 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 bastante 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 dor de estômago dor de estômago século 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 útil 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 tamanho 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 ruz 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 confiar em confiar em diferente 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 fornecem 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 Helicóptero 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 Publicum 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 Embush 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 Saw 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 Só Discurso 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 Museu 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 Cidade Cidade Diferente Diferente Fornecem 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 Pessoa Pessoa Helicóptero Helicóptero Público 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 Ambos 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 Só Só Discurso 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 Ciência Público isinciar Comparecer 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 Favorito 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 Aventura Aldeia 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 Presente Salve 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 Venda 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 Quer 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 Lagoa 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 Ciência Ciência Comparecer Comparecer Favorito Favorito Aventura Aventura Aldeia 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 Presente Presente Salve Salve Venda 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 Quer 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 Lagoa Lagoa Madre Venda Maravilha 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 Geral 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 nós 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 permitires 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 ainda 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 servir 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 rico 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 ensinar 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 qual 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro maravilha maravilha geral 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 nós 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 permitir permitir permitires ainda 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 servir 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 rico 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 ensinar 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 qual 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 com um ouro com um ouro por aí por aí por aí privado 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 brilho Brillo 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 Cinês 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 Entre 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 Introduzir 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 Cuidado 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 A maioria Emilia 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 Tor 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 Machucar 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 Por aí Por aí Privado Privado Brilho Brilho Chinês 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 Entre 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 Introduzir Introduzir Cuidado 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 Machucar. Parece. 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 Porquê? 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 Legal. 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 Solgav. 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 Golpe. 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 Milhares. 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 Vários. 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 Passar. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Quadrinho Parece Parece Por quê? Por quê? Legal Legal Salgado Salgado Golpe Golpe Melhores Melhores Vários Vários Passar Passar Por favor Por favor Quadrinho Quadrinho Baixo 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 País 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Estação 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 Acreditam 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 Sato Sato Saco Saco Envergonhavam 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 Segue 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 Banheiro 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 Trabalhos 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 Baixo Baixo País País Armário de roupa Armário de roupa Estação Estação Acreditam Acreditam Saco Saco Envergonhavam 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 Segue Segue Banheiro Banheiro Trabalhos Trabalhos Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Desde a Desde a Desde a Também 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 Sentar 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 Dentro 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 Estilista 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 Diariamente 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 Tesouro 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 Cronograma 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 Música Balanço 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 Dor de cabeça Dormann Douro de cabeça Desde há. Desde há. Também. Também. Sentar. Sentar. Dentro. Dentro. Estilista. Estilista. Diariamente. Diariamente. Tesouro. Tesouro. Cronograma. Cronograma. Balanço. Balanço. Ocultar. 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 Ladra-o. 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 Ordem. Ordem. Colheita. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Ler. 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 Significar. 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 Compartilhar. 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 Caminhada. 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 Ocultar. 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 Ladra-o. Ladra-o. Ordem Ordem Colheita Colheita Em breve Em breve Lado fora Lado fora Ler Ler Significar Significar Compartilhar Compartilhar Caminhada Caminhada Maneira 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 Tornar-se 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 Geleia 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 Leva 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 Tímido 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 Pesado 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 Solo 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 Pular 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 Juntos 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 Vista 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 Maneira Maneira Tornar-se 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 Geleia Geleia Leva 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 Tímido 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 Pesado 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 Solo 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 Pular 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 Juntos 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 Vista Lista Lista Dor 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 Pausa 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 Apreciar 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 Assustado 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 Espero 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 Problema 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 Achats 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 Conhecer 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 Claramente Capitão 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 Dor Dor Pausa Apreciar Apreciar Assustado Assustado Espero Espero Problema Problema Achar Achar Conhecer Conhecer Claramente Claramente Capitão Capitão Metade 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 Pared 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 Diferença 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 Casal Dedo 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 Mente 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 Magnético 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 Calma 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Metade 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 Pared Pared Alguma coisa Alguma coisa Diferença 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 Casal 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 Dedo 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 Mente 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 Magnético Magnético Calma 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Movimento 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 Juntes 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 Junte-se. Croa. 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 Desajun. 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 Cansado. 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 Explicar. 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 Fanha. 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 Sempre. 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 Perfeito. 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 Rocha. 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 Movimento. Movimento. Junte-se. Junte-se. Croa. Croa. Desajun. Desajun. Cansado. 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 Explicar. Explicar. Falha. 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 Sempre. Perfeito. Perfeito. Rocha. 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 Descasca. 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 Rápido. 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 Rápido Rápido Rapidamente 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Aluno 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 Já 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 Mover 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 Jornal 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 Perdão 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 Tal 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 Descasca Descasca Rápido 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 Rapidamente 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Aluno Aluno Perdão. Perdão. Tal. Tal. Onze. 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 Taxi. 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 Dev. 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 Difícil. 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 Fiu. 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 Bravo. 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 Lançar. 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 Acidente. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Muito. 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 Onze. 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 Taxi. 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 Deve. Deve. Difícil. Difícil. Fiu. Fiu. Bravo. Bravo. Raheig. 97. Cam未 Menducar. Tempo em nerves. Vivo deero. Tempo em vez. Aroca Tempo em vez. Tempo em vez. Vamos. Vamos. Morriga. Portanto mas há R muito silencioso 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 poderia 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 ria o registro o registro o registro o registro Cola 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 Cebre 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 Honesto 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 Rosa 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 Urama 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 Premium 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 Somente 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 Silencioso Silencioso Poderia Poderia Registro Registro Cola Cola Febre Febre Honesto 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 Prado Honesto Rosa Somente Somente Coragem 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 Gosto 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 Criança 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 R R R R R R A A A Pecoz. 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 De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Detinho. 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 Alto. 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 Escolher. 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 Durante. 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 Coragem. Coragem. Gosto. Gosto. Criança. Criança. Erro. Erro. Pacote. Pacote. De qualquer forma. De qualquer forma. Gatinho. Gatinho. Alto. Alto. Escolher. Escolher. Durante. Durante. Frustrar. 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 Anjo. 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 Escapar. 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 Piloto. Sujeito. 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 Maio. 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 Varrer. 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 Visão. 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 Sexto. 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 Diligente. 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 Frustrar. Frustrar. Anjo. Anjo. Escapar. Escapar. Piloto. Piloto. Sujeito. 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 Meio. Meio. Varrer. Varrer. Visão. Visão. Sexto. Sexto. Diligente. Diligente. Acordado. 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 Suave. 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 Deitar. 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 Famoso. 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 Óleo. 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 Ouvir. 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 Mordida. 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 Sluitário. 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 Morto. Mordida. Morto Frase Acordado Suave Deitar Famoso Óleo 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 Ouvir Ouvir Mordida Mordida Solitário Solitário Morto Morto Frase Frase Gritar 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 Mais Mais Distante Mais Distante Mais Distante Universidade 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 Desenhar 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 Trancar 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 Ensolar 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 S. Sr. Srta 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 Morciaria Gritar Gritar Culpa Culpa Mais distante Mais distante Universidade Desenhar Trancar Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ensolarado Ensolarado Senhorita Senhorita Morciaria Morciaria Tradicional 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 Brato 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 Basketball 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 De várias De várias De várias De várias Recusar 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 Conter 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Até 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 Continuar 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 Caverna 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 Tradicional Tradicional Barato Barato Basquetebol 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 De várias De várias Recusar Recusar Conter 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 Continuar Caverna Caverna Causa 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 Segundo 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 Escalar 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 Escolar Aceita 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 Vai 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 Entrada 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 Lavandaria 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 Dicionário 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 Momento 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Causa 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 Segundo 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 Escalar 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 lavanderia, lavanderia, dicionário, dicionário, momento, momento, décima primeira. Louco, 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 compreendo, compreendo, compreendo. Cenário, 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 cenário. Estúpido, 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 estúpido. Assim, 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 assim. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Garagem. 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 Costa. 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 Empurrar. 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 PODE Louco Louco Compreendo Compreendo CENÁRIUM CENÁRIUM Estúpido Estúpido Assim Assim Qualquer pessoa Qualquer pessoa Garagem Garagem Costa Costa Empurrar Empurrar PODE PODE Qualquer 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 Azidar PASTA DE DENTES 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 Passatempo Passatempo Reclamar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Viagem 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 Engenheiro 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 Amendoim 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 Trabalho 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 Qualquer Qualquer Azidar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Passatempo 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 Reclamar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Viagem Viagem Engenheiro Engenheiro Amendoem Amendoem Trabalhos Trabalhos